Senado aprova nova reforma do ensino médio. Matéria volta para a Câmara. Em votação simbólica nesta quarta-feira 19, o PL 5230-2023, que prevê nova reforma do ensino médio, foi aprovado pelo plenário do Senado Federal. O projeto é uma alternativa apresentada pelo Poder Executivo para substituir o modelo instituído durante o governo de Michel Temer. O substitutivo da senadora Dorinha Seabra retornará para análise na Câmara dos Deputados. Ainda na manhã de quarta-feira, a Comissão de Educação da Casa havia aprovado em reunião extraordinária a versão da relatora para o projeto. Entre as alterações, decidiu retomar a carga horária de disciplinas obrigatórias para 2.400 horas anuais, após negociação com o Ministério da Educação. A proposta anterior da senadora pedia a redução para 2.200 horas. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, a luta pela educação continua, agora mobilizada para garantir a aprovação das propostas no Senado, por esta ter mais avanços. A luta por um ensino médio inclusivo e que de fato atenda às demandas das nossas juventudes continua. O relatório da senadora Dorinha, aprovado na Comissão de Educação do Senado, foi fruto de muitas negociações e disputas com o setor privado, que tem o apoio do Concede, aprovado com as alterações indicadas. O PL volta para a Câmara para definir entre o aprovado na Câmara ou o do Senado. Logo, precisamos continuar em alerta e mobilizados para garantir o que foi aprovado no Senado, por ter mais avanços. Sigamos firmes nas lutas, reforça Heleno. Cerca de 74 emendas para o texto alternativo da senadora foram avaliados. Dessas, 14 foram acatadas integralmente e 39 parcialmente. As 2.400 horas para a formação geral básica já tinham sido aprovadas durante a tramitação do PL na Câmara dos Deputados. Com a decisão, a carga horária para itinerários formativos estabelecida pelos deputados durante a tramitação também voltou a ser de 600 horas. Inicialmente, Dorinha havia proposto o aumento para 800 horas. Trata-se de alterações ao texto, construídas com base no diálogo, que não perdem de vista a necessidade de avançarmos com celeridade, mas sem deixar de aprimorar o que precisa ser aprimorado para dar aos nossos jovens um ensino médio articulado às necessidades do mundo moderno e à qualidade necessária para que eles sejam os protagonistas de seu futuro no ensino superior, no mundo do trabalho e na vida em sociedade. Além de fortalecer a formação geral básica, o projeto apresenta novas regras para os itinerários formativos, principal mudança adicionada na reforma feita em 2017 com a Lei 13.415. Os itinerários formativos são caracterizados por disciplinas, projetos, oficinas e núcleos de estudo que os estudantes podem escolher nos três anos do ensino médio. No entanto, como foram desenvolvidos, recebeu críticas por propor conteúdos e atividades pouco relevantes para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Com o novo projeto, os itinerários formativos deverão ser articulados com as quatro áreas de conhecimento previstas pela Base Nacional Comum Curricular. Linguagens e suas tecnologias integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física. Matemática e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias integrada pela biologia, física e química. e ciências humanas e sociais, aplicadas integrada pela filosofia, geografia, história e sociologia. O projeto impacta milhões de estudantes brasileiros que cursam ou irão cursar os últimos anos da educação básica. Segundo o presidente da CE, senador Flávio Arnes, há um grande movimento em todo o país para a revogação do atual ensino médio. Para o senador, o objetivo é ter um ensino médio que, de fato, atenda às necessidades dos estudantes. Há o novo ensino médio e, ao final da proposta legislativa, revogam-se as disposições em contrário. O objetivo é termos um ensino médio que atenda às necessidades e isso foi fruto dessa ampla discussão com todos os setores da sociedade.